Muda Já trouxeram? Já trouxeram? O que é She? Muda 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 She Muda Soltam Rabenda Muda Até Coriandu, e o She fica Alice Soltam Rabenda Muda Todo é biguineno, banho na cima Soltam Rabenda Muda Soltam Rabenda Muda Eu tenho mais cega do que ele E ela me disse Suega rebenta Eu sou mais quente do que ele Pós me disse Suega rebenta Em fatos lisses, acessórios de pano preto Brilho africano Curtindo a dança me rebenta E ela me disse Suega me rebenta Te rebenta? Te rebento Rebentamos Muda do Congo Rebentamos Muda de Angola Rebentamos Muda Italiana Me rebentamos Muda de Ipana Pra fazer nossos pato africanos Pensaste em Mano e te deu Mali Isso aqui não é Kazutanga Isso é Kazubanga E a muda não é tua nem minha Tamo a rebentar todas mudas Mais menos a muda tininha Ai 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 Só tu a rebentar muda 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 She Muda She Muda Muda She Muda Alicai Só tu a rebentar muda Até hoje é a Karina Barbosa Só tu a rebentar muda Tava Yuri da Cunha e o Preto Show Só tu a rebentar muda Ricardo Capa e o Banheira Só tu a rebentar muda Até o Vivi e o Anselmo Só tu a rebentar muda Irmão Bambiga e a Irmã Sofia Muda She Muda Alicai O Minxa O Porto tá cheio de muda e toda minha tropa só tá de arrebentar Lá fora tão pensei que é violação Mas não Coloquei toda minha tropa em ação Atitude, falha, mágica, visão Tá tipo uma tia da Maza fazer homenagem pra mim Pá pá Guarda falta o portinho Cheio de fardo Podem me chamar Pá pá Tá tipo uma maco e babadira Aquelas muda bem sangrada Começamo nem muda Grande de bebão Descer pra todas mudas pequenas Que me ombra Muda Muda She Muda Muda She Muda Muda She Muda Alicai Só tu a rebentar muda Chofer Cardoso e o Espinitão Só tu a rebentar muda É nosso Bartolomeu e o BV Só tu a rebentar muda Até o Elio e a Sela Blindade Só tu a rebentar muda Daniel Nasimento e a Mamá Bruna Muda She Muda Só tu a rebentar muda Acaba Boloba ma be Yaka ma bebe Acaba Boloba ma be Yaka ma bebe Yaka ma bebe Yaka ma bebe Acaba Boloba ma bebe Colota ma diga de Yare Só tu a rebentar muda Doutor Cardoso, Yuri Queta Só tu a rebentar muda Ricardo Mixi, DJ Mumia Só tu a rebentar muda Adamo Suri, Valdimiro André Só tu a rebentar muda Ed Soja, DJ Wack Só tu a rebentar muda DJ Watara, DJ Judo King Muda She, Muda Ai 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 Só tu a rebentar muda Yaa Henrique, Bruno Mega Só tu a rebentar muda Assamo o Kafala e o JP Só tu a rebentar muda DJ Galio Dessa vez mesmo o nome dos gestos dormiram E aí Ô, Misha Sota aí Deixa tu baixar no computador a Yey Vem brincar no hotel Pi, pi Obrigado, CSS e Atrapolia Tchau.